Me bota, 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 Se você fica cansada, você desce e para um pouco Fica uma vez, fica de novo Fica uma vez, fica de novo Se você fica cansada, você desce e para um pouco Fica uma vez, fica de novo Fica uma vez, fica de novo Tanto, tanto de você, mas não vou mudar Que eu já mudei de vida Quando tu me jogou no lixo e quem? Esse clou foram todas tós amiga Agora todas elas sempre quito Que elas sentam, que elas sentam, que elas sentam, que elas sentam e quica Fizão meus amigos Já vem brabo no YouTube Agora mito Só o Claudinei Lourenço Se você fica cansada, fica de novo Fica uma vez, 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 fica de novo Só soltar o beat, fudeu Vai, 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 vai Tonto beat Toma aqui, toma aqui, toma, 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 toma Toma aqui, toma aqui, toma, 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 toma Toma na xereca, na xereca vai tomar Toma na xereca, na xereca vai tomar Se você ficar cansada, você desce para o topo Fica de novo Fica de novo Se você ficar cansada, você desce para o topo Fica de novo Fica de novo Tanto, tanto de você, mas não vou mudar Porque eu já mudei de vida Quando tu me jogou no lixo e quem? Esse clô foram todas tuas amigas Agora todas elas sentem e quica Elas sentam e quica Elas sentam, elas sentam e quica Lançando todas barraquinhas Elas sentam e quica Elas sentam, elas sentam e quica Se você ficar cansada, você desce para o topo Fica de novo Fica de novo Fica de novo Fica de novo Fica de novo